Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Você vai pro seu site meganique? Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Não para não, vai o dia inteiro assim Pausa pra comer E volta a cantoria E volta a cantoria Não sabe se corne, se canta Aí resolveu o cônica Não sabe se corne, se canta 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 E a corne a corne, se canta Não sabe se corne, se canta Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí galera, ele vai ficar assim o dia inteiro e a gente não consegue filmar tudo. Um abraço e até mais.